Música Palavras ao contrário do que se imagina São um inventário de avessasina Dizem muito além do que repetimos Pois sua mensagem quase não sentimos Nas palavras mudas que não soletramos Antes das agudas que pronunciamos Palavras que nos segredam no abismo do silêncio Nas vozes do mistério O enigma do poema Palavras que ferem de fogo a censura E que interferem na nossa loucura Palavras sanguinárias Apocalípticas sinistras Verdades imaginárias Na voz dos artistas Palavras vazias No tempo perdidas Loucas e frias Palavras partidas Palavras de bicho Decifrando o vento No espelho de lixo No céu cinzento Palavras de chuva Trovão Voz da tempestade Cegando de escuridão Os olhos da cidade Francisco Tribus Palavras de chuva